Está a gravar. Marcelo Amado, o segundo lote para o Summer Games, individual masculino. Para a parte está um bumper de 5 kg, outro bumper de 5 kg e um de 10, barra de 20. Deste lado, igual, dois bumpers de 5 e um de 10. Depois para a parte B, 2,5 kg, com 2,5 kg do outro lado. Faz o total, vou fazer 55 kg. Ora, vamos lá. Oh, pessoal! Olá, mano! Posso? Posso. Agora, 10 segundos. Fico aí o som mais alto. Agora, vamos lá! Para, putana! Vai! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos lá! 1, 2, 3, 4 Feito, larga Isso, feita, bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá, clima 1, 2, 3, ande 1, 2, 3, 4, boa Larga tudo 3, já tá, ó Vamos lá Já passou um minuto Bora Bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bate a ladrão, bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bora 1, 2, 3, 4, boa Ainda um minuto. Fala com um minuto. Para o pus. Pega! Anda, pega! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora lá, macho! Bora! Anda, dá para duas! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Trinta segundos! Sete! Diz! Oito! Acelera! Isso mesmo! Uma! Anda! Duas! Bora! Três! Quatro! Vinte segundos! Bora! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Bora! Um! Rápido! Cinco segundos! Dois! Três! Quatro! Cozou no rato! Cozou no rato! Vamos lá, mudar a carga! Tá bom, curto! Tá bom! Cu compensation! Tá bom! Dois! Dois! Postul 2, 3 Vaí! Este lugar sentado lá mãe! Vamos lá! Vamos lá! Deixe um! Vamos lá, Pesana! Boa! 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 Capina-te para ti! Opa! Vai! Vai! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezesse! Dezesse! Vinte! Dois, pra lá! Dezenove! Vinte! Bó! Três! Vinte e três! Vinte e quatro! Vinte e cinco! Vinte e seis! Vinte e sete! Vinte e oito! Dez! Tinta! Trinta! Bom... Um minuto, P Maria! Trinta o jaratão! Dezei uma! Vinte e duas! 33 34 Boa, puto, boa, boa 34, tem 50 segundos, anda lá 50 segundos 34, anda Pega, 45 segundos 35 36 Chega você, 37 Vai acabar preto, 38 39, isso 40, boa puto 41, anda lá, anda lá, anda lá 42 Bora, anda bolinho Agora é 4 Bora, paulo 25 46 Vai no puto, 28 46, 3, 3, 3 48 Bora, mais uma 50, mais uma, mais uma Mais uma Mais outra Mais uma Mais uma 1 4 5 5 5 5 5 10 Não é uma coisa deste lado 3 É uma coisa deste lado 3 5 10 2 3 3